Senhores, vejam que absurdo, o ministro do Lula, dos direitos humanos, vai em uma entrevista e fala e defende a descriminalização das drogas para reduzir a população carcerária. Quem fala isso é o ministro do Lula, Silvio Almeida. Como se um alto número de população carcerária fosse um problema para o Brasil. É triste isso. Vamos olhar aqui para a América Latina, vamos olhar aqui para a nossa vizinha, El Salvador, que foi durante vários anos e é a última vez em 2015, considerado como o país mais violento do mundo. Guerras, guerras civis, gangues, tráfico tomavam de conta em El Salvador. Em 2019, assume o jovem presidente Nayib Bukel e quebra uma sequência bipartidária de 30 anos em El Salvador. E, general Girão, a política que ele adota é, eu não quero saber o tamanho da população carcerária. É bandido? Vai preso. É defensor de bandido? Vai preso. Está passando mal na cabeça de bandido? Vai preso. Ele hoje está respondendo aí centenas de processos de cortes internacionais de direitos humanos. Hoje, é uma das maiores populações carcerárias do mundo, está em El Salvador. Agora vamos para o resultado prático. Não havia um dia sequer em El Salvador sem homicídio, sem violência. E hoje, senhor presidente, temos mais de 300 dias sem um homicídio sequer em El Salvador. Sem um homicídio sequer em El Salvador. Ele foi criticado. E aí, para concluir, presidente, eu vou até pedir mais 30 segundos. Ele foi criticado pelas cortes de direitos humanos que queriam soltar os bandidos. Eles vão prender. Vão prender. Inaugurou agora a maior prisão da América Latina. E a gente vê o que, há oito anos, era o país mais perigoso, mais violento do mundo. Hoje, se tornou o país com o menor índice de violência e de homicídio de toda a América Latina. Eu não quero saber o tamanho da população carcerária. É bandido? Tem que ser preso. É traficante? Tem que ser preso. Eu deixo aqui o meu repúdio à fala do ministro dos Direitos Humanos. É uma pena que no Brasil, traficante, CPX, os vagabundos das periferias que votaram no Lula estão soltos. Mas tem muito patriota preso. É uma pena fora Lula.